Capítulo 22 Aliança Se Leonardo se afligira do modo que acabamos de ver, pelo contratempo que lhe sobreviera com o aparecimento e com as disposições de José Manuel, o padrinho não se incomodava menos com isso, vendo que o afilhado se fazia homem e tendo decididamente abortado aquele gigantesco plano de mandá-lo a Coimbra, enxergava na sobrinha de Dona Maria um meio de vida excelente para o seu rapaz. Verdade é que se lembrava de que Dona Maria podia, com muito justa razão, se as coisas continuassem do mesmo modo, quando chegasse o momento do desfecho das coisas, recusar sua sobrinha a um rapaz que não se ocupava em coisa alguma e que não tinha futuro. Por este motivo, muitas vezes instava com o afilhado para que ensaiasse na cara de algum freguês tolo entrar no ofício. Porém, este recusava-se obstinadamente. A comadre, quando alguma vez aparecia por casa do barbeiro, não cessava de insistir no seu antigo projeto de fazer o rapaz entrar para a conceição. Uma ocasião em que nisso falou diante dele custou-lhe a história uma forte sarabanda. O rapaz tomara gosto à vida de vadio e, por princípio, algum queria deixá-la. E se, em outras ocasiões, estava ele desse humor, agora, depois dos últimos acontecimentos, quando o amor e o ciúme lhe ocupavam a alma, não queria ouvir falar em semelhantes coisas, acreditava que a sua melhor ocupação devia consistir em dar cabo do rival que se lhe antepusera. No meio de tudo isso, pior era que José Manuel parecia adiantar-se cada vez mais. Mas, astuto como era, insinuava-se destramente no ânimo de Dona Maria e a cativava com atenções de toda sorte. O compadre começou a banzar sobre o caso e, um dia, veio-lhe uma ideia. Era preciso pôr a comadre ao corrente do que se passava e interessá-la num negócio. Ela era bem capaz, se quisesse, de arcar com José Manuel e, pô-lo fora de combate, gozava boa fama de ter jeito para essas coisas. Com um efeito, mandou chamar a comadre e expôs-lhe tudo. Sim, respondeu ela ao ouvir a narração. O caso é este? Pois está de cor o tal sujeito. Hei de mostrar-lhe para quanto presto. Já hoje mesmo vou visitar a Dona Maria. Mal sabia José Manuel que tormenta se levantava contra ele. Há muito perceber a ele que Leonardo e o seu padrinho o não podiam tragar. E mesmo que tinham segundas tensões a respeito de Luizinha, porém nunca lhe passara pela mente que seria a Mister lutar contra eles. Em breve teve de ver que se enganava. A comadre foi, como prometera, à casa de Dona Maria. E achando lá José Manuel, procurou fazer-se ostensivamente muito sua camarada. Ainda que baixinho. E de vez em quando, escutava perto de Dona Maria algumas indiretas contra ele. Quando José Manuel acabava de contar uma história com todos os detalhes costumados sobre a vida deste ou daquele, a comadre murmurava, por exemplo, Que língua, safa. E com estas e outras, ia pondo em relevo, sem parecer que tinha tal intenção, o caráter do adversário. Além da qualidade de maldizente, José Manuel mentia com um descaro, como raras vezes se encontra. Dona Maria, amiga de novidades, e além disso muito crédula, comungava perfeitamente quanta pétale queria ele embutir. Uma das suas histórias mais comuns era a que ele intitulava O Naufrágio dos Potes. Aconteceram-lhe na sua última viagem à Bahia, e ele a contava pelo modo seguinte. Estávamos quase chegar ao ancoradouro. Viajava ao lado do meu navio um enorme peru carregado unicamente de potes. De repente, arma-se um temporal que parecia vir o mundo abaixo. O vento era tão forte que do mar, apesar da escuridão, via-se contradançar no espaço as telhas arrancadas da cidade alta. Afinal, quando já parecia tudo sossegado e começava a limpar o tempo, veio uma onda tão forte e em tal direção que as duas embarcações esbarraram com toda a força uma contra a outra. Já muito maltratadas pelo temporal que acabavam de suportar, não puderam mais resistir e abriram-se ambas de meio a meio. O navio vazou toda a sua carga e passageiros, e o peru toda a sua carregação de potes. Ficou o mar coalhado deles, em tão grande quantidade os havia. Os marinheiros e outros passageiros trataram de agarrar-se a tábuas, caixões e outros objetos para se salvarem. Porém, o único que se escapou fui eu, e isso devo a feliz lembrança que tive. Do pedaço do navio em que tinha ficado, dei um salto sobre o pote que boiava mais perto. Com o meu peso, o pote mergulhou, e enchendo-se d'água, desapareceu debaixo dos meus pés. Porém, isso não teve lugar antes que eu, percebendo o que ia acontecer, não saltasse imediatamente deste pote para outro, a este outro e a todos os mais aconteceu a mesma coisa. Porém, servi-me do mesmo meio, e assim como a força das ondas os impelia para a praia, vim de pote em pote até a terra sem o menor acidente. Como esta, contava José Manuel milhares de histórias. Foi também isso um tema de que se serviu a comadre para o desconceituar no ânimo de Dona Maria, sempre, é verdade, muito sorrateiramente. Veremos quais foram os resultados que alcançaram o compadre e o Leonardo com a aliança formada com a comadre contra o concorrente, a Luizinha. Tchau Tchau